Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Crescer no Campo. No vídeo de hoje, eu quero falar como ganhar dinheiro rápido numa pequena propriedade. Eu vou falar de uma cultura que pode ser consorciada com milho verde, com mandioca, e também essa cultura pode ajudar na adubação do solo. Eu vou falar do feijão de corda, o feijão catador. Eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário e esse é o canal Crescer no Campo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, toque no sininho, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo e eu convido você. Vamos de vídeo? Pessoal, feijão de corda ou feijão catador, que o pessoal fala aqui onde nós estamos. Não sei a tua região, como é chamado esse feijão. Pessoal, por que é bom plantar esse feijão? Porque ela é uma cultura muito rápida. Com 50, 60 dias, já dá início às vagens. Você começa a colher essas vagens. Daqui a pouquinho eu vou colher algumas vagens para vocês verem. Ele é bom consorciar, por exemplo, com a mandioca. Por quê? Porque você plantando o feijão no meio da linha vai segurar o mato. Não vai deixar o mato sair. Outra coisa, é uma leguminosa. O feijão catador é uma leguminosa. Então ela vai captar o oxigênio do ar e colocar na terra para ajudar a cultura da mandioca. Ou outra cultura muito especial para plantar é o milho verde. Você pode plantar o feijão de corda no meio do milho verde. Aí depois que ele acabar o ciclo de coleta, ele vai ficar como adubo. Ele vai fazer sombra na terra. E essa sombra é para proteger os micro-organismos. As minhocas, enfim. Aqueles organismos que transformam a matéria orgânica em adubo, em esterco. Tá bom, pessoal? Então é bom por causa disso. Pessoal, qual o espaçamento que pode ser plantado o feijão de corda? Você vai plantar entre linhas da mandioca ou do milho verde. E você vai plantar no espaçamento de 50 centímetros uma cova, um berçário do outro. Então você vai abrir uma covinha, vai depositar duas sementes e colocar ali terra, 2 centímetros de terra. Nasce rapidinho, tá? E aí com 50, 60 dias você já vai ter os primeiros frutos, que é a vagem. Pessoal, qual é o ciclo dele? O ciclo dele pode ser de 20 até 30 dias. Então você vai colher ele durante 20 a 30 dias. Se você adubar bem, estercar bem, ele produz mais de 2 quilos por pés. Rende muito, rende muito mesmo. E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Isso vende, vende muito bem. Você pode vender nas feiras livres, você pode vender na rua pelo zap, né? Você pode arrumar um grupo do whatsapp e vender pros seus amigos, as famílias. O povo mais experiente gosta muito de comprar. E sabe que preço? Pessoal, esse feijão, se você debulhar ele, se você for vender os grãos, você pode pegar de 12 a 15 reais o quilo. Porque é muito gostoso. E isso você fazer com franguinho, cai pira. É muito, mas muito bom. Ah, mas de repente você fala assim, ó. Eu não quero vender em grãos, eu quero vender a vagem, né? Do jeito que tá aqui, olha aqui. De repente você pode colher e falar assim, ó. Eu vou vender as vagens assim. Então você pode fazer um molho, né? Um massinho de umas 30 a 40 vagens e vender por 5 reais. Por que é mais barato? Porque você não tem o trabalho de tirar os grãos. E olha aqui, olha aqui a quantidade de grãos que tem. Olha que beleza, gente. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. Olha. Perfeito. Olha cada grão. Deixa eu pôr aqui na mão pra você ver. Olha aqui, pessoal. Olha que coisa especial. Pessoal, se você levar na feira e não vender tudo, não se preocupe. Por quê? Porque você pode congelar. Congela na sua casa. Na próxima feira, você leva congelado. Muitos clientes seus vão comprar o congelado. Porque chega em casa e já guarda. De repente, ele não quer usar naquele dia. Então vai congelar. Já tá congelado. Já tá pronto. Pra ele é melhor. Então dá pra você fazer isso muito bem. Tá bom, pessoal? Outra coisa. Pessoal, vou colher agora. Primeira colheta que estamos realizando. É hoje. Olha aqui, pessoal. Você vai colher as vagens que estão roxas. Essa variedade aqui foi a Embrapa que fez há poucos anos atrás. Ela tem muitos grãos. Então, ó. Vou colher, ó. Pra você ver. Só puxar aqui, ó. Olha que facinho, ó. Você vai colher essas mais roxinhas. Que é mais fácil pra poder tirar os grãos. Ó. Vou fazendo a colher especial aqui pra vocês verem. Olha aqui, pessoal. Três vagens. Olha. Três vagens. Juntas. Muito, muito legal. Olha aqui, ó. Olha aqui, mais. Olha aqui, outra. Olha que tamanho. Olha aqui. Olha. Pessoal, mais de um palmo. Muito legal. Vamos colher aqui mais um pouquinho. Tá varando a rua aqui, pessoal. Olha aqui. Olha aqui. Pessoal, você vai colher daqui três, quatro dias. Essas vagens aqui, ó. Já tá boa, ó. Daqui três, quatro dias já tá roxinha. Colher ela. Olha aqui, né? Olha o tanto que eu catei rapidão, pessoal. Um massinho desse aqui, ó. Uns cinco reais. Sem tirar a casca. Do jeito que tu aqui. Você pode amarrar um... Fazer um fechinho e amarrar cinco reais. Rapidinho, né? E aí, se você debulhar, doze a quinze reais o quilo. Se não conseguir vender tudo, você pode congelar e vender, né? Picado depois, pros seus amigos, pra sua família, pras pessoas da feira, né? É muito bacana. Então, tá aí, pessoal. Mais uma cultura, né? Que dá pra você consorciar junto com... Ó, pode plantar no meio do quiabo. Pode plantar no meio da berinjela. Pode plantar no meio do giló. Ó, plantar no meio do milho verde e da mandioca. Muito, muito especial. Por quê? Porque a mandioca, pessoal, com dois meses... Olha o tamanho que ela tá, ó. Ó. Dois meses. Com dois meses, ela ainda tá pequena. E o feijão, ele já tá colhendo com dois meses. Então, você vai ficar tranquilo. Que vai ser um consórcio muito bom. E com isso, você está adubando, adubando a sua terra. É o nitrogênio que esse feijão tira do ar, deposita na terra. E depois de velho, que você não tá colhendo mais, ele vai transformar em adubo. Pra enriquecer a sua terra em esterco, em adubo. Tá bom, pessoal? Então, ó. Tá aí, ó. Bão pra gente fazer um dinheiro rápido. Rapidinho. Na nossa propriedade. Eu desejo pra você a paz de Jesus. Que Deus abra os reservatórios dos céus. Derrama sobre você e a família sua bênçãos e graça. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, ó. E aí, ó.